Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou do canal Eu Vou Lassim. No vídeo de hoje a gente vai montar um cabo P10 estéreo para P2 estéreo. A gente vai usar ferro de solda, solda e um alicate. O P2 estéreo tem três contatos, né? O positivo direito, o positivo esquerdo e o negativo. Assim como o P10 também. Eu vou usar um pedaço de espaguete térmico só para dar um acabamento no P2. Aí nesse caso, nesse caso primeiro já tem que passar o espaguete do lado para usar o P2. Passa primeiro ele, segundo a capa do piso. E agora a gente desencapa aqui para fazer a soldagem. Como o cabo que eu tenho aqui em mão é um cabo mono, aí eu vou usar o positivo para fazer o V2 lado, lado direito e lado esquerdo. Mas o certo seria ter um cabo estéreo onde teria um fio vermelho e um fio branco. Mas isso é o que eu tenho aqui hoje. Deixa eu estar para vocês verem como ficou aqui. Está vendo? Eu jantei os dois positivos com um fio branco. Tanto o positivo direito como o esquerdo está aqui. Certo? E aqui está o negativo. O mesmo processo vai acontecer no P10. Isso não é o certo, né? Estou só mostrando a vocês que também dá para fazer um cabo de P2 com P10 estéreo com fio mono. O certo seria ter o fio estéreo, entendeu? Mas de caráter de quebrar o galho que eu estou precisando disso para ontem. Agora é só eu dar o calor aqui. Pronto. Isso vai servir. O que é que você perde? Você perde o efeito estéreo porque você está ligando os dois canais em um fio só. Tanto o canal direito como o canal esquerdo. Deixa eu mostrar nesse plugin que ela é maior, vai ser mais fácil de ver. Deixa eu focar aí. Está vendo? Isso é o positivo direito, isso é o positivo esquerdo. Isso é o negativo. Eu vou juntar esses dois aqui com o fio branco dali que é o positivo. Dessa maneira fica alimentado os dois canais, mas não fica estéreo, entendeu? Vamos lá? Isso aqui é o restato do pru. Primeiro passa a capa, segundo o isolador, terceiro mede e calcula a distância da parte que você tem que desencapar e desencapa. Está vendo aqui como ficou? Um positivo só alimenta os dois canais e aqui está o negativo que eu vou soldar agora. Isso não se faz necessário não, isso não é básico não. Eu estou fazendo porque eu quero esse P2 assim com esse rabinho vermelho. Isso é para o meu próprio uso mesmo. Eu vou ligar um teclado no outro. Um dos meus teclados tem entrada de áudio em P2 e eu ligo na saída do outro, entendeu? É isso aí. Espero que você goste do vídeo, compartilha. Só lembrando que eu estou fazendo com fio mono porque é o fio que eu tenho aqui, mas o certo seria fazer com fio estéreo, né? Olha como ficou. E dá um acabamento bem decente também, né?